Fala família, tudo bom? Estou aqui com o Mozão, Vitor Duham, da KM Motoshop E é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui, não sei de quanto tempo, pouco importa, porque é um assunto muito importante E é um assunto que eu e Vitor, a gente já tava pra conversar há muito tempo Inclusive ele me sinalizou, porque ele tá sempre me acompanhando Fora patrocinador, parceiro, amigo, Vitor é meu espectador Então ele assiste mesmo E aí ele assistiu um vídeo, um dos vídeos que eu falo de mercado Eu não lembro o que foi, se você lembrar você fala E ele me mandou uma mensagem, ele fez Chico, a gente precisa falar de impostos, cara Os impostos que incidem nos EPIs E a gente precisa conscientizar a galera de algumas coisas que estão acontecendo hoje no nosso país Que aumentam os valores dos EPIs E hoje, o que a gente tem de mais importante no motociclismo, esquece moto O mais importante é proteção A moto não fornece a proteção maior do que um capacete, uma jaqueta, uma luva, uma bota Então quando você compra uma moto, a primeira coisa que você tem que ser obrigado a comprar é um capacete O capacete é o único que é obrigatório, o único EPI que de fato ele é obrigatório Os outros você usa por conscientização, o capacete você não tem opção Isso Ele é obrigatório E eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque depois o Victor vai discorrer E eu queria que vocês entendessem o quanto isso é pesado de imposto Para as empresas que trabalham com venda de acessórios e produto de proteção Então quando vocês veem um capacete custando um valor X Pode ter certeza que tem 10X aí de imposto Se eu tiver errado, me corrija Mas o Victor, ele é um cara que ele é da área Ele vai explicar para vocês que ele tem conhecimento de causa E eu quero que vocês se conscientizem Como eu sempre falo aqui Esse é um vídeo de mercado A gente vai falar de mercado, a gente vai falar de coisas mais profundas Que é um imposto que incide nesses produtos que são tão importantes para a gente Que é capacete, luva, jaqueta, bota E eu não estou falando das coisas dos supérfluos não, tá? Mas a gente está falando do essencial, do básico Então eu quero que vocês tenham consciência agora Do quanto isso de imposto impacta no valor do produto final Então Victor, manda ver aí É Chico, a gente conversava aí algum tempo atrás Sobre carga tributária, sobre EPI E assim, eu apesar de estar aqui na loja Gosto, amo estar na loja A minha atividade de segunda a sexta é advocacia Sou advogado, advogo na área tributária há alguns anos E por ser motociclista eu sempre olho para produtos ligados ao motociclismo Com um olhar também da minha experiência E a gente tem ouvido falar muito recentemente sobre reforma tributária Congresso, governo, falando sobre isso E aí a gente conversou, dizia, olha, eu queria conscientizar o motociclista Para que a gente defenda esta classe de pessoas Que está sendo muito penalizada por carga tributária A gente tem diversos impostos no nosso sistema tributário no Brasil Isso é um discurso comum Ah, carga tributária no Brasil, tem vários impostos, é confuso Mas tem um deles que é muito conhecido de todo mundo Que é o ICMS ICMS é Imposto Sobre Circulação de Mercadorias E serviços específicos Mas todos esses produtos aqui da loja Incide o ICMS Sobre qualquer produto do comércio Só que quando a gente fala de produtos essenciais Produtos elementares Que falam de segurança Por exemplo, cesta básica Sobre a cesta básica Os alimentos da cesta básica O ICMS tem que ser menor Por quê? Porque é comida para você sobreviver Isso Quando a gente fala de energia elétrica De combustível Todos esses produtos são produtos essenciais para viver Capacete é um produto essencial para o motociclista viver Ele precisa disso para a sua segurança pessoal É elementar Capacete é de todos É o único que é obrigatório E é de longe o mais importante o capacete Só que a carga tributária de um capacete É a mesma de você comprar um chiclete no supermercado De você comprar um produto comum Um produto supérfluo Capacete não é um produto supérfluo Capacete é um produto essencial E mais Infelizmente No nosso estado O estado da Bahia Assim como o outro A Bahia não é o único Existem outros estados que fazem isso Quando o produto vem de São Paulo Vem do Rio Vem de estados do Sul Onde normalmente estão Os distribuidores Os importadores Os fabricantes desses produtos Quando ele vende lá para cá Ele Se você compra pela internet Por exemplo A pessoa que te vende de São Paulo A loja que está em São Paulo E vende para você que está na Bahia Ele emite uma nota fiscal de consumidor final Ele paga o imposto dele para o estado de São Paulo Imposto comum Incidente lá Põe no correio Ele manda o produto Quando nós Loja Compramos dessa mesma distribuidão em São Paulo O estado da Bahia diz o seguinte Olha, KM Você vai pagar o seu ICMS Na hora que você comprar em São Paulo Mas não é o ICMS da saída de São Paulo É o ICMS que eu vou pagar quando eu vender Então quando eu vender um capacete Vai incidir um ICMS O governo do estado da Bahia diz Olha, mas o imposto aqui é antecipado Você paga o imposto Antes mesmo de você vender ele para o seu consumidor E mais O estado da Bahia diz o seguinte Olha, como eu vou cobrar antecipado Em tese eu não sei exatamente o preço que você vai vender Eu vou fixar um preço presumido Uma margem presumida Então quando eu compro um capacete da marca XPTO Que me custa Que eu vendo aqui por mil reais, por exemplo O estado da Bahia diz Olha, mas eu acho que você vende ele por mil e quinhentos E eu vou te cobrar ICMS Como se você tivesse vendido ele por mil e quinhentos Mesmo que eu venda ele por mil Por mil e duzentos Ou por mil e trezentos Eu vou pagar ICMS como se eu tivesse vendido por mil e quinhentos Então o governo impõe o valor Sobre um produto, Chico Que é, como eu volto a repetir É elementar Capacete é sobrevivência Capacete é segurança E a gente está sofrendo um sistema que é nefasto Um sistema que é terrível para o custo desses produtos Então assim Eu queria conscientizar o motociclista De quando a gente estiver falando de reforma tributária Quando estiver falando em ser o candidato do partido que for Da ideologia que for Observe se ele tem uma visão Que proteja a nossa classe de motociclista Isso Pode falar disso Que eu sei que você não é É apartidário, né? Seu comentário Não tem partido Lembrando, pessoal Aqui no canal A gente não tem partido Mas eu quero que você fale mesmo Isso Eu, o sistema Eu quero que você fale disso mesmo Porque a gente não tem ninguém que representa a gente lá Isso Ninguém O sistema político brasileiro, Chico Ele O Congresso Nacional Senadores e deputados Para você ser candidato no Brasil Você pode ter Desde que você não seja completamente analfabeta Até porque tem alguns que são semi-analfabetos É, estão lá, né? Mas desde que não seja analfabeto Qualquer pessoa se candidata E quando os cientistas políticos da antiguidade pensaram nesse modelo Era para quê? Para que todas as classes da sociedade tivessem o seu representante lá Então não existe limitação, por exemplo Só pode ser deputado quem for formado em direito Sim Imagine se isso fosse uma verdade Você podia até dizer Não, Vipo, quem vai fazer lei tem que ser formado em direito Não Quem vai fazer lei tem que ser a pessoa que vive no mundo real Perfeito Então tem que ter um motociclista lá no Congresso Para quando for fazer a reforma tributária Este motociclista vai dizer Peraí, capacete é um produto elementar para o motociclista Quer cobrar SMS caro sobre cheirinho de capacete? Aquele desodorante de capacete? Tira cheiro? Vai, tira cheiro é supérfluo Só põe e tira cheiro quem quer Agora, capacete? Luva? Bota? Jaqueta? Peraí, isso não é supérfluo É uma coisa que eu sempre bati aqui O imposto, você sabe mais ou menos o percentual que incide? Chico, o imposto de uma empresa hoje Ela vai variar entre 35% e 40% Do valor do produto? 35% a 40% A carga tributária geral Não estou especificando só SMS SMS, imposto de renda CSL, PIS, COFINS Se você somar todos Vai dar entre 35% e 40% do faturamento Vamos lá Um capacete de mil reais Sim Você vai pagar 35% a 40% de imposto Fala em reais aí para a galera Vai ser 350 a 400 reais de imposto Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Vocês estão pagando aí em torno de 400 reais a mais Para um capacete topo Ali, ó Capacete show Deixa eu mostrar aqui Eu volto aqui, Victor Capacete desse aqui, ó Ele está mil e quanto? Ou está mais? Esse aqui Está mil e... Não Mil e sempre não Pronto, mil reais Mil reais, pronto Tem um descontinho aí Com desconto ele cai para mil reais Já estou fazendo a conta com desconto Com desconto Eu nem podia falar isso Porque Karine vai brigar comigo Mas com desconto descrito A vista Vai para mil reais Só para vocês terem ideia Estou dando esse spoiler aí Então um capacete desse aqui Era para ser vendido a 600 reais Olha que loucura Se não tivesse esse imposto doido Um capacete desse aqui de mil reais E aí a gente está falando de um capacete Vamos citar mesmo Um Jive Porque eu tenho esse capacete Esse aqui é um capacete maravilhoso É um capacete de casco único Injetado Ele não é... Geralmente os capacetes Eles são feitos Em duas partes E unidos São unidos Por sistema de colagem do plástico Esse aqui não tem Esse ele injeta por um só Deixa eu pegar aqui Porque eu tenho esse aqui Inclusive vocês que me forneceram Junto com a Jive E esse capacete aqui É um capacete que pesa Um quilo e meio E é um capacete Que é escamoteado Ou seja, ele tem Um sistema de engrenagens aqui Ele tem óculos interno É... É um capacete galera É importado né Esse capacete É um Jive importado Um capacete importado Que custa hoje É... Mil... Mil cem reais Mil cento e dez reais Mas vamos arredondar Pra mil Porque tem desconto de inscrito Ele vai pra mil Um capacete desse Que é de primeira Muitas pessoas viajam Pro Atacama Que fazem viagens longas Com esse capacete Jive Galera Eu não tô falando Pra encher bola da Jive não Eu tenho que dar esse exemplo aqui Porque além disso É um capacete importado Esse capacete Então Se a gente não tivesse Essa incidência Se é assim que se fala De imposto Absurda Ele seria vendido Em torno de Seiscentos, setecentos reais Talvez até menos Viu Chico Porque os capacetes importados Sofrem uma carga tributária Ainda maior Do que aqueles Que são fabricados no Brasil Ainda tem isso cara Então ele era pra ser mais barato Portado ele é Seria um valor superior a isso Só pra você ter uma ideia Caramba Um capacete que vem da China Pro Brasil Ele paga cerca de setenta por cento De imposto Na entrada do Brasil Do valor dele Setenta por cento Tem muito capacete aí Vendido com marca X Que é chinês Sim Vocês pensam que é brasileiro Mas não é não É chinês Muitos A marca A tecnologia É italiana É americana É americana É europeia Engenharia O GIV é engenharia europeia Mas é fabricado na China Então Bem legal a gente A gente explicar Mostrando esse X21 Que é um capacete Que eu acho Muito bom Muito bom mesmo Sendo escamoteável Tendo toda E muitos viajantes Usam esse capacete É um capacete top mesmo Na Europa ele é Super E é um capacete popular Na Europa É um capacete super popular Tanto que ele tem Duas homologações europeias De segurança Que é aberto e fechado Então ele é testado Em várias circunstâncias Na Europa ele é O pessoal vai pensar Que é jabá da GIV Não é pessoal Não é jabá da GIV não É E eu só quis dar um exemplo De um capacete de mil reais Com esse porte Esse naipe aqui Que poderia ser vendido A 600, 700 Ou menos Porque ainda tem incidência maior Porque é importado Tá Vamos voltar lá Para o nosso Bate papo Então só para vocês terem ideia Eu queria fazer essa Fora as jaquetas As jaquetas TEC Os capacetes HJC As luvas Enfim Victor O que você acha Como é que a gente pode mudar Essa situação Então O Brasil vai passar Por uma reforma tributária Se você ouvir o noticiário Quem acompanha um pouquinho O noticiário Vê que a gente está Às vésperas De se falar Em reforma tributária O grande E aí talvez seja Muito técnica Essa informação Mas o grande lance Dessa reforma tributária É unir cinco impostos Em um só Tá CMS ISS PIS COFINS IPI Em um único imposto Seria um imposto De valor agregado Um IVA Alguma coisa desse tipo Que em países Do Mercosul Para quem já viajou Pode Já deve ter observado Você chega num hotel Você paga IVA Você compra um produto Na loja Você paga IVA Que é um imposto De valor agregado Isso muda muito Essa sistemática De incidência A gente poderia Estar imaginando agora É uma boa oportunidade Para que se retire Essas distorções De pegar um capacete E cobrar uma carga tributária De produto supérfluo Pegar combustível Energia elétrica Que são produtos essenciais E cobrar imposto Como se fosse produto supérfluo Para nós motociclistas Temos que olhar Para o que nos interessa Capacete não é produto supérfluo Então a gente precisa olhar Para as pessoas Que estão no Congresso Os deputados e senadores Se você tem algum contato Eu também não conheço Nenhum que se alinhe Com a causa motociclista Não conheço nenhum também Mas a gente tentar defender Que olha Capacete é um produto essencial É sobrevivência É vida É proteção Precisa ser tratado Como um produto De proteção Então assim como Na cesta básica Feijão, arroz Tem imposto reduzido Capacete tem que ter Imposto reduzido Porque todo mundo Tem que ter acesso A produtos de qualidade Porque se você tiver Uma necessidade É ele que vai salvar a sua vida Uma luva É um produto de necessidade Se você Qualquer quedinha Esfregar a mão no asfalto Ué, é sua integridade física Então Esses produtos Deveriam ter carga tributária Reduzida Eu ainda acho Que tinha que ter zerado Capacete tinha que ter Dependendo do Do tipo do capacete Vamos lá Um capacete gama média Eu chamo Vou falar algumas marcas aqui LS2 Axis E a minha querida Norisk Eu acho que são Tem outros Helge também Capacetes de gama média Vamos chamar de gama média Que são capacetes Que tem um acabamento superior Tem um acabamento Muito bom E São leves E tem uma qualidade Média Não são esses capacetes Mais baratos Aí vamos citar O San Marino Tem o Pius também Que é um capacete Mais barato Tem gente que vai discordar Achando que a Pius É um capacete top Mas não é É um capacete de entrada E essas Essas linhas Já vendem capacetes Muito baratos Mesmo Porque São capacetes de acesso Mas eles não tem A mesma Eu não vou falar A mesma proteção Porque eu vou estar Sendo leviando Inclusive com a Pius Ou a San Marino Mas eles não tem O mesmo acabamento Que a segurança tem Porque todos são Testados e aprovados Pelo Inmetro Homologados Pelo Inmetro E aí eu estou tomando Todo o cuidado Para nenhum Mimizento chegar aqui E falar Ah você falou mal Da Pius Não Todos eles são seguros Eles aguentam o tranco Mas eu estou falando De acabamento Qualidade Não estou falando De segurança E Eu acho que Um capacete Até gama média Vitor Deveria ter IPI zero É IPI ICMS O que quer que seja São diversos impostos O sistema brasileiro Você tem diversos Você tem IPI ICMS Imposto de renda Pins Cofins Tudo isso Incidindo direto Ou indiretamente Sobre o produto Mas todos eles Vão para o preço final Então teria que ter Uma Vamos dizer Na reforma Uma conscientização De que Para produtos Que são produtos Essenciais A vida Precisa-se ter Um tratamento Tributário Que não onere Não estou dizendo Que Óbvio que Os impostos existem Para poder financiar O governo Financiar a vida Que nós temos O governo que é quebrado O governo quebrado Ele aproveita Do imposto Para Encher a burra De dinheiro Mas ainda assim Falando um pouco Do mundo tributário E as vezes eu vejo Ah mas o Brasil Tem a maior carga Tributária do mundo A do Brasil Não é a maior do mundo Não tá É a décima terceira Maior do mundo Só que os 12 Que estão ali Que estão ali Junto com o Brasil É Dinamarca Suécia Holanda São países Que o IDH Estão entre os primeiros Do mundo O IDH do Brasil Está lá No pé Se você cruzar o dado Carga tributária Versus IDH O Brasil Tem a pior Relação Do mundo A gente não tem retorno De nada Que a gente paga Sabe por quê? Porque IDH É o índice de desenvolvimento Humano É o que o governo Oferece à população Então a gente precisa Lutar contra a mudança Tudo bem Quer cobrar imposto alto Ok Ofereça serviços Para a gente Ofereça serviços Segurança Ofereça um asfalto Que não tenha um buraco Que vai te jogar no chão Agora Não dá para você ter Um nível de IDH Que nós temos Uma carga tributária De país Na Uruega Dinamarca Então Precisamos adequar E mais Nos produtos essenciais À vida Não pode ser aí Que o governo Vai se financiar Não é em prejuízo Da segurança Do motociclista Que o governo Vai se financiar E é isso que ocorre hoje Cobre imposto De tiracheiro De qualquer outra coisa Supérflua Na vida do motociclista Se você quiser Comprar uma maquiagem Para ficar mais bonito Dentro do capacete Tudo bem Mas capacete não Jaqueta não Luva não Bota não Porque não dá Me explica Eu sei que você não quer Entrar muito em detalhe Por questões óbvias Eu acho que também Pelo fato de você Querer ser mais objetivo Mas eu queria Entrar um pouco Mais de detalhe Porque eu sei que a galera Aqui é ávida Por conhecimento Meus inscritos Você sabe disso A galera é diferenciada Me explica Me fala um pouco mais Do IVA Como é que seria Esse sistema É IVA Não é isso? É o Imposto sobre Valor Agregado Como é que seria isso? Existem alguns nomes Para eles Para esse imposto Mas hoje Só me interrompendo Hoje nós temos A guerra fiscal Entre os estados Como é que a gente Vai diminuir essa guerra Ou acabar com a guerra Por exemplo Tem estado que cobra Mais imposto Isso existe até Nos Estados Unidos também Mas como é que a gente Com o IVA Esse imposto unificado Acaba a guerra fiscal Ou continua? E como é que funciona Esse imposto IVA? Veja só O Imposto sobre Valor Agregado O nome já dá Uma certa dica Do que é Toda vez que você Agregar valor A um produto Você pagaria um imposto Sob este valor agregado Então Se eu compro um produto De 10 E eu faço algum tipo De melhora nele E vendo por 15 Sob a diferença Que é o valor Agregado ao produto Eu pagaria um determinado X De imposto Essa alíquota Seria uma alíquota Variável Em razão Da natureza Do produto E eu pagaria Na venda Sempre na venda Se você For nos Estados Unidos E muita gente Já esteve lá Quando você compra o produto Inclusive vem destacado Lá em Miami É 8% Em Orlando Nova York 10 Nova York 10 Vendeu O imposto Acabou Sob aquele valor Tem uma alíquotazinha Específica Já travada Em cima dele E todo mundo paga Sobretudo É tipo o IVA Aquilo ali Aquilo é o IVA Já está tudo ali No valor da venda Ele paga todos os impostos Sob aquela venda Acabou Ali É o IVA Está tudo ali Sob produto Sob comércio Existem outros impostos Do sistema dele Que o imposto A propriedade Seria uma espécie de IPTU Esse não O que a gente está falando Seria ICMS ISS IPI Que são basicamente Os três Que incidem Sob circulação De produtos O IPI Sob imposto Sob produto industrializado Toda vez que a indústria Fabrica ou transforma Alguma coisa Paga a IPI Na saída ICMS É sobre a circulação Toda vez que o produto Sai do estabelecimento Para outro estabelecimento Paga-se ICMS E o ISS É sobre o serviço A única diferença É que o serviço Envolve uma Uma atividade humana Então O advogado O contador O pedreiro Todo mundo é serviço Todo mundo paga Sob serviço Esses três Vão pro pacote Viram um só Então prestou um serviço Sob o valor Quanto é o serviço Vou te cobrar 500 reais Para você pintar Aquela parede IVA Se eu lhe vender Um capacete IVA Se eu lhe vender Comida Feijão IVA Então a guerra fiscal Continua Mas fica dentro do IVA Mas é na venda É diferente Não é um produto Paga na entrada Você paga ele Vendeu Paga Então a gente ficaria igual Lá na América Do Norte Sim A ideia é que fosse Semelhante E aí você vai saber Quanto você paga De imposto Não Aí existe uma outra coisa No Brasil O cálculo do imposto É chamado cálculo por dentro Quando você compra um produto Um capacete aqui na loja De R$1.109 Quanto é que tem de imposto Nesse R$1.109 Você até me perguntou Por quê Porque não está escrito Em lugar nenhum É isso O sistema brasileiro É feito para você Não saber quanto Você está vendo Que eu estou te apertando Porque eu estou tirando As minhas dúvidas Eu sei que muita gente Vai ter essa dúvida Então fala aí Você que é o cara Que entende Vive isso todo dia Mas é Isso também é possível De acontecer Com essa reforma tributária Não Até o momento Não se fala em cálculo Por fora O sistema americano Que a gente está falando É cálculo do imposto Por fora Por quê Quando você recebe O cupom da venda O imposto está lá Você pagou Às vezes até Algumas lojas Dos Estados Unidos É Você pega o valor Você pega o valor Sem o imposto Então aí Embaixo tem imposto Imposto tanto Tanto Porque o cálculo É por fora E pequenininho Você às vezes Toma um assusto No caixa A gente Brasileiro Você sente a diferença No caixa Brasileiro toma um assusto Na hora Porque você compra o produto E quando você chega no caixa Tem mais 10% Você fala Ué Tem 10% ali O americano já está acostumado É chamar de cálculo por fora Você sabe o custo do produto Aí a gente diz Aquele capacete Custa Sei lá 900 reais Quando você fosse ali Do caixa Com o velho Você ia pagar 1.100 Que digamos Você diz Pô Mas não era 900 É porque 20 é o imposto E esse cálculo Estaria separado E aí a loja Como empresa Diz 900 é meu 200 Eu faço uma guia Recolho para o Estado Ponto assim Era seria simples Mas é interessante isso Para você Você acha interessante Para o consumidor É muito interessante Mas e para quem está vendendo Para o governo Não Para quem está vendendo também Veja só Chico A gente parte Sempre da ideia De que Num país Que a gente quer Que seja sério Todo mundo tem que ser sério Todo mundo tem que ser sério Transparente Tem que ser transparente A loja Não é para ter Falha Nem do empresário Nem do governo Vamos dizer Você Usar mecanismos Para se valer Do imposto Isso Não é o mundo ideal O ideal é que todo mundo Que fosse transparente Que a regra fosse objetiva E todo mundo cumprisse Eu lhe interrompi Desculpa Você ia falar do governo Que Acabei lhe interrompendo Peço desculpas Mas muita gente Diz que eu fico interrompendo Mas é porque Faz parte da conversa E aí tem gente Que fica nervosa Mas Eu perguntei para você Se você acha justo E se para a empresa é Mas você falou Que para o governo O governo não é porque O imposto Quando entra no Caixo Ou no orçamento Do governo Alguns tributos Eles são A gente chama de vinculados Então quando o governo Arrecada Por exemplo O INSS Que é o Imposto Previdenciário Quando a empresa Paga o Imposto Previdenciário Aquele dinheiro Do INSS Vai para A Previdência Social Ele é vinculado O governo não pode pegar O Imposto Previdenciário E usar para asfaltar rua Não pode Isso é proibido Por lei Ele tem que destinar Aquele dinheiro Para o INSS Para a Previdência Só que outros tributos Como PIS COFINS São livres O governo gasta PIS e COFINS Com o que ele PIS e COFINS Não, melhor Desculpa O IPI O Imposto de Renda Ele gasta com o que ele quiser O governo pode pegar O Imposto de Renda Da empresa Chegar lá no orçamento Do governo Diz Eu vou pagar Folha de salário Com ele Salário do servidor Ou eu vou fazer escola Ou eu vou fazer Eu vou asfaltar rua Ou eu vou fazer Uma obra De mobilidade Ele é de livre destinação Então o governo Quer pegar essa receita E gastar como quiser Quando o consumidor O contribuinte Ele é mais consciente Ele passa a exigir Mais do governo Isso Eu vejo muita gente Esse é o ponto Que eu quero enxergar Ah, mas eu pago o IPVA E as ruas são Todas esburacadas O Estado pode pegar O seu IPVA E gastar Com a folha de salário E não tapar Nenhum buraco Dessa cidade Eu quero enxergar Esse ponto aí Porque imposto O IPVA É livre O governo gasta Como quiser Então o seu IPVA Todo mundo Eu pago IPTU E esse governo Não põe iluminação Na minha rua Não é voltado Só para aquilo Ele pode pegar Aquele IPTU E fazer Qualquer outra coisa Dentre as despesas Do Estado Que não seja Mobilidade Rua Nada desse tipo Então o governo A gente precisa ser Um contribuinte Consciente Quer dizer Eu pago IPVA IPVA é caro Eu tenho que exigir Do governo Que a destinação Do IPVA seja Para manutenção Para manutenção Das vias públicas Para manutenção de via Para mobilidade Para segurança No trânsito Para aquelas coisas Que de fato Estão vinculadas ali Aquela arrecadação Então assim Cálculo por fora Mostra Quanto você está pagando E quando você enxerga O que você está pagando Daí a gente fica Às vezes mais exigente Quando você está Desembolsando Aí você diz Espera aí Se eu estou pagando isso Eu quero exigir Que ele gaste esse dinheiro De maneira adequada Para a gente fechar o vídeo Eu quero fazer Esse Esse questionamento A você Você chegou num ponto Que eu queria Eu estava aguardando Para chegar E você Brilhantemente Alcançou o ponto Vocês entendem agora Por que Que a gente não exige Por que Que o brasileiro É tão acomodado Por que Que quando Uma motocicleta Está no valor absurdo Por que Que a gente paga 10 mil reais Numa pop 110 Sei lá 9 mil reais Numa pop 110 Uma pop Uma moto Que não tem nada É boa Mas não tem nada Ou numa moto De médio Mediana Você paga 15 mil reais 14 mil reais E a gente Vive reclamando Mas a gente Não sabe O valor Real das coisas Vitor Esse vídeo É muito importante Pessoal E é um vídeo Que eu É o tipo de vídeo Que eu mais gosto de fazer Porque é conscientizar vocês Eu vou contra Sabe Eu não vou falar só De capacete De moto E falar com a moto legal Eu quero Falar de Do detalhe E aí Para a gente fechar o vídeo Eu queria que vídeo Que o Vitor Explanasse Em detalhes Essa questão Por que que nós Não sabemos Não sabemos O nosso valor Como consumidor E exigir Como o norte-americano Faz Então as empresas Isso é para fechar mesmo Pessoal As empresas lá Na América do Norte Eu não vou falar América Porque nós somos América também Mas na América do Norte As empresas tomam muito cuidado Quando lançam um produto Porque elas pensam Qual o valor Que esse produto Vai para o mercado Porque o consumidor americano Norte-americano Ele é tão consciente Do quanto ele paga Imposto E de quanto Vale aquele produto Que as empresas Temem Temem Lançar um produto Muito caro Que os americanos Não comprem Os norte-americanos Eles não compram Fica lá Então eu queria que Você explanasse isso Vitor Para fechar o vídeo E a gente Vê uma solução Eu acho que a solução É essa É Por fora Como é que você vai explicar Cálculo por fora Porque a gente vai saber Quanto custa Quanto vale E quanto a gente vai pagar De imposto E eu queria só que você Explanasse isso Porque a diferença é essa Nós não sabemos Quanto vale Então a gente não tem Consciência de zorra nenhuma E aí vem a nossa deficiência Como povo mesmo Como consumidor Que é o que o Vitor Está falando aqui É E só Antes de fechar Com essa questão Uma vez eu vi Uma reportagem Falando sobre A obrigatoriedade De colocar airbag Em carro Alguns anos atrás Talvez as pessoas Seus inscritos Tenham visto isso Que no Brasil Foi instituída Uma lei Em que todos os veículos Teriam que sair Com airbag E aí prorrogou Porque as montadoras Não se adequaram Queriam prorrogar de novo E aí uma vez Um comentarista Estava dizendo Você sabe que nos Estados Unidos Não tem uma lei como essa? Não é obrigatório Ter airbag em carros Em todos os carros Nos Estados Unidos Boa sacada Aí o cara disse Mas você sabe Quantos carros Nos Estados Unidos São vendidos Sem airbag? Nenhum Sabe por quê? Porque o americano Não compra Se o cara Lançar um carro Nos Estados Unidos Sem airbag Ninguém Compra aquele carro Porque entende Que airbag É um produto Importante Essencial Elementar No veículo Não vai vender O consumidor americano Ele faz essa distinção O consumidor brasileiro E aí nesse mesmo estudo O cara dizia isso Ele compra um veículo Pela agente de liga Pelo equipamento de som Mais potente Mas ele não se interessa Se o carro tem airbag Se o carro tem barra lateral Qualquer outro produto de segurança Então assim Essa é para trazer Para os motociclistas O pensamento Nós precisamos ser Consumidores conscientes Seja quanto a segurança Do produto Que a gente está comprando Uma motocicleta Precisa ter Essas características Que são elementares Controle de tração Asa de frango Pronto A gente não pode Abrir mão disso E tem que dizer A nossa As montadoras Seja asa de frango Seja picote de chuchu Seja qualquer outra Dizem Olha Eu não compro Se não tiver isso E quando ele botar Um produto no mercado Que não vende Você sabe o que eles fazem Ele se muda Ele se muda Ele se modifica É o que a gente Estava falando agora Num outro vídeo recente Sobre a Tex Sobre a Tex Quando o mercado exige O fabricante O produtor Importador Ele se adequa E se supera E lança um produto melhor E mais barato A Tex fez isso E no tema Que a gente está falando De carga tributária É a mesma coisa Quando você for Legião política Ou se dirigir A sua política Diga Olha Eu sou conscientes Eu quero saber Como gasta O meu imposto Quando eu comprar Um capacete Você está me cobrando A carga tributária De 35, 40% Para fazer o que Por mim? Essa pergunta O consumidor tem que ter Porque se não tiver Uma destinação Que nos favoreça Eu tenho que dizer Olha Eu sou motociclista Eu compro o capacete Pago 35, 40% De imposto Eu quero que isso Volte para mim Porque eu comprei Um capacete Eu quero uma via segura Eu quero que Alguma coisa de benefício Me seja dado A mim Que sou motociclista Eu não quero que você Pegue o imposto Do capacete E use para poder Pagar o salário Dos servidores Da prefeitura Ou do estado Nós precisamos Ter consciência Ser exigentes E brigar Para Se eu pago Uma carga tributária Sobre um capacete Eu quero que isso Volte para o mundo Da gente Isso seja um benefício Temos que ser mais Exigentes Mais conscientes A carga tributária Alta Sobre um produto Básico Elementar Isso está errado Isso é uma distorção Do sistema Quer cobrar imposto alto Cobre imposto alto Do produto Superfluo Não pode cobrar imposto alto Do produto Essencial Isso é uma regra básica Do sistema tributário Então Vitor Eu queria só levantar Esses pontos Eu acho que Para a gente ter Uma mudança A gente primeiro Tem que ter Uma diminuição Completa Ou grande Nos impostos Sobre os EPIs Capacete Produtos Essenciais Para nós motociclistas O outro que eu vejo Aí é uma coisa mais geral Que é o EVA IVA Que é importante Você acredita Que isso vai ser aprovado? Vai A reforma tributária Ela vai passar De algum jeito Só que aí A guerra Que é a guerra fiscal Vira uma guerra política Os estados Principalmente os estados Fortes Como São Paulo Rio Ficam lá no Congresso Usando os seus representantes Para brigar Para não perder A arrecadação Porque se você Muda a sistemática Dos impostos Incidindo Dessa forma Como ele é hoje Em que os estados Onde os produtos São fabricados Arrecadam muito mais Do que os outros estados Se você muda O lugar do pagamento Isso diminui A arrecadação De estados Como São Paulo Rio, Minas E transfere isso Para estados Onde está o consumidor Que somos nós Eles vão brigar Para isso não acontecer Isso acaba prejudicando A todo mundo O brasileiro Até porque você Enriquece alguns estados Empobrece outros Onde os consumidores Às vezes estão aqui na Bahia E o imposto Está sendo pago em São Paulo O Fluminense perde O Paulista perde O pessoal do Rio Grande do Sul Do Paraná Todo mundo perde E outros Eu sei que tem muitos Escritos seus Que estão nesses estados Como São Paulo Rio Isso é equilíbrio Equilíbrio favorece Todo o país A gente não pode ter Uma visão também Bairrista De achar que Não, temos que ser felizes Só nós aqui Porque o Brasil É um país enorme Os problemas da Bahia Vão repercutir Em São Paulo No Rio Em qualquer outro lugar Porque nós somos uma nação E ela tem que ser equilibrada Então todos tem que ter Qualidade de vida Não adianta você ter Um estado Em que a qualidade de vida Seja boa E outro com a qualidade de vida Ruim Até porque as pessoas Vão sair daqui pra cá E aqui vai ficar ruim E vai superlotar O que está Como os norte-americanos Têm essa consciência Porque a gente vai saber Quanto vale aquele produto E você sabe Quanto a empresa Está ficando pra ela E quanto é o imposto Que está indo pro estado Hoje quando você compra Aqui na loja Você não sabe Quanto a loja ficou Pra ela daquele dinheiro E quanto ela está Entregando ao estado Daquele dinheiro Num cálculo por fora Você saberia exatamente Olha, a loja fica com tanto O tributo é tanto O estado leva tanto Então diminuição De impostos Em EPIs Produtos básicos O IVA Que vai ser provavelmente Aprovado E o cálculo por fora Eu acho que essas Três bases Essa tríplice Base Se é que pode falar assim Seria importante Para a gente Seria uma evolução Muito importante Para o brasileiro Victor, muito obrigado 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 mesmo Um vídeo Esse aqui Um dos melhores vídeos Que eu já fiz Nesse canal Tenho três anos de canal E esse aqui Um dos melhores vídeos Que eu já fiz Porque eu me sinto orgulhoso De estar contribuindo Para que você Abra a sua mente Tá bom? Victor, vamos fazer mais vídeos assim? Vamos sim Com certeza Vamos escolher temas aí Bem palpitantes Vamos, vamos nessa Galera, um beijo Deixem os seus comentários aqui Victor vai estar acompanhando Ele vai responder sim Vamos lembrar de uma coisa A gente não está falando de política Isso aqui é partidário, galera Não tem partido A gente está falando Para o bem-estar de todo mundo Tá bom? Beijo Obrigado E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau